Opa, 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 é isso Opa, 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 opa Deixa o sol ligado, deixa o sol ligado E eu tô tirando onda com carango embordado Tô com o sol ligado, tô com o sol ligado E eu vou lá pro boteco tomar um choco gelado Deixa o sol ligado, deixa o sol ligado Eita rapaz, esse negócio é bom de som, sabia? Tem que sentir a vibração do negócio, ó Eita nóis Opa, 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 o E eu vou lá pro boteco tomar um chope gelado Deixa o sol ligado, deixa o sol ligado E eu tô curtindo a noite com uma gata do meu lado Deixa o sol ligado, deixa o sol ligado E eu tô tirando onda de playboy e de brazário Deixa o sol ligado, deixa o sol ligado E eu tô tirando onda de carango importado Deixa o sol ligado, deixa o sol ligado E eu vou lá pro boteco tomar um chope gelado Deixa o sol ligado, deixa o sol ligado E eu tô curtindo a noite com uma gata do meu lado Troca o som ligado, troca o som ligado E eu tô tirando onda de playboy de empresário Deixa o som ligado, deixa o som ligado Deixa o som ligado